Carteira de motorista definitiva. Passo a passo até a conquista desse documento. Olá, bem-vindo ao canal do Dr. Multos. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os principais aspectos relacionados à CNH definitiva. Aquela que todo condutor recebe após cumprir o seu período com a CNH provisória. Mas, afinal, você sabe o que muda nessa transição de documentos? E é sobre isso que eu vou falar a partir de agora. Mas, claro, antes de continuar, eu convido você para que se inscreva no canal para não perder nenhum dos nossos próximos conteúdos. Lembre-se que o motorista bem informado é a chave para construirmos um trânsito mais seguro. Antes de conquistar a habilitação definitiva, o condutor precisa provar que está apto a receber esse importante documento. Afinal, o trânsito, para ser seguro para motoristas e pedestres, precisa de motoristas responsáveis e cuidadosos. Essa prova de que ele está apto a dirigir acontece de duas formas. Primeiro, é preciso ser aprovado em todas as etapas do processo de habilitação. Logo, o futuro motorista precisa realizar os exames médicos, as aulas e provas teóricas e práticas. Claro, ser aprovado em tudo para poder conquistar a tão desejada CNH. A segunda prova de que o motorista está pronto para arcar com as responsabilidades do trânsito acontece logo depois de ser aprovado na primeira habilitação, quando ele conquista a CNH provisória ou a conhecida Permissão para Dirigir, a PPD. Isso acontece porque, enquanto o condutor está com esse documento, ele precisa ter cuidados redobrados no trânsito. E eu vou explicar por quê. A CNH provisória permanece com o motorista pelo prazo de 12 meses, um ano. Se o condutor cometer infrações graves ou gravíssimas, ele poderá ser impossibilitado de retirar sua CNH definitiva. Com isso, ele deverá refazer todo o processo de habilitação novamente. Você já imaginou o tamanho do transtorno? E, claro, pagar todas as taxas mais uma vez. Isso acontece justamente porque o condutor, assim que conquista sua primeira habilitação, precisa provar que é um bom motorista e que está pronto para ter em mãos o seu documento definitivo. É para isso que serve, basicamente, a PPD. Trata-se de uma fase de teste para o motorista. O condutor, enquanto estiver com a PPD, precisa ter cuidados redobrados. Isso porque a CNH provisória não há o sistema de pontos como funciona a CNH definitiva. Conforme estipula o Código de Trânsito, somente poderá ter a CNH definitiva o condutor que, ao final do período de um ano de PPD, não tiver sido reincidente em infrações de natureza média ou não tiver cometido infração grave ou gravíssima. Isso significa que, se você cometer a mesma infração média duas vezes ou qualquer infração grave ou gravíssima, não poderá solicitar a sua CNH definitiva. Essa é a diferença que faz com que a CNH provisória exija mais cuidados do condutor. Caso ele não cumpra essas estipulações, ele deverá realizar todo o processo de habilitação novamente. Ou seja, a habilitação será cancelada e ele terá que voltar à estaca zero, passar pelos exames médicos, pelas aulas teóricas e práticas e também pelas respectivas provas. Além desse enorme transtorno, ele ainda terá que desembolsar todo o dinheiro já gasto pela segunda vez. Por isso, é melhor manter todo o cuidado durante os primeiros 12 meses de habilitação. Ainda assim, vale ressaltar que é possível recorrer de qualquer multa recebida com a PPD, mesmo as multas gravíssimas. Essa é uma das únicas chances de não perder todo o curso da primeira habilitação, caso você tenha sido autuado. Ao final do período de um ano com a PPD, se o condutor não reincidiu em infração média nem cometeu infração grave ou gravíssima, poderá solicitar a CNH. A Carteira Nacional de Habilitação precisa ser solicitada junto ao DETRAN em que a PPD foi registrada. Para que ela seja emitida, é preciso pagar uma taxa cujo valor é diferente de um estado para o outro. Feito isso, a CNH poderá ser entregue no endereço do condutor no praio estipulado. A partir da data de vencimento da PPD, o condutor ainda pode circular utilizando-a como habilitação por 30 dias, período em que a CNH definitiva deverá ser solicitada e entregue para esse motorista. Caso o condutor, por alguma razão, demore mais tempo para pedir a CNH, não há problema. No entanto, ele não poderá dirigir após esses 30 dias do vencimento. A CNH definitiva pode ser solicitada, portanto, a qualquer momento, passados os 12 meses com a provisória. Mas claro, vale lembrar que não será possível dirigir se ela não estiver mais na validade, ou seja, vencida por mais de 30 dias. Eu espero que você tenha tirado todas as suas dúvidas sobre a transição da CNH provisória para a CNH definitiva com esse vídeo de hoje. Mas claro, se ficou algum questionamento, basta deixar um comentário aqui abaixo. Vai ser um prazer poder ajudar e tirar todas as suas dúvidas. Um abraço e até o próximo vídeo.